E o Franciele é considerado digno de ser padre. Senhor Bispo Dom Sebastião, há um pouco mais de três anos conheci o diálogo do Franciele. Eu o conheci pela identificação com a teologia. Dentre as cadeiras teológicas, Franciele se destaca na facilidade, na identificação com os padres da igreja. Com a Patrística, que estudou muito bem. Não foi à toa que fez sua monografia em um padre eloquente do quarto século sobre o sacerdócio em São João Crisóstomo. Veja o Senhor Bispo, neste homem, conduzindo agora à dignidade presbiteral, como diz São João Crisóstomo, que não usa esse termo, mas que usa o termo sacerdotal. Franciele tem qualidades extraordinárias. É uma pessoa humana. É um homem, como qualquer outro homem, com defeitos, mas também com qualidades. E as qualidades de Franciele, o Sr. Bispo, supera os seus defeitos. Por isso, ele é digno, sim, de receber o sacramento da ordem no grau do presbiterato. Quero dizer algo mais, prezado Diácono, estimado Bispo de Ocesano. Somente com os amigos, a gente consegue confidenciar, consegue abrir o coração. Em sala de aula, ele se identificou com a patrística e com este que vos fala ao dirigir esta disciplina, esta cadeira. E assim, a nossa amizade foi se fortificando, a ponto do grau da confiança. Talvez, povo de Deus, desta Diocese, talvez o Sr. Bispo, que agora vai impor as mãos na transmissão do sacramento da ordem, que imprime caráter indelébio. Talvez não saiba que Franciele, desde criança, já vinha galgando o desejo no anonimato. na comunidade cristã de sua paróquia. Quantas vezes, Sr. Bispo, revelo uma conversa textual de intimidade a ele. Quantas vezes, Franciele, para ir à escola, não tinha sequer, como eu te digo na língua popular, uma japonesa para ir à escola. quantas vezes foi preciso pedir emprestado, porque a sua japonesa, ele conduzia, amarrava, comprego e arame. Quantas vezes, Sr. Bispo, o almoço deste homem, que hoje sobe o altar, foi cuscuz com ovos. o almoço. Quantas vezes, o jantar foi, um punhado de farinha com sal. Eis aí uma qualidade extraordinária, que nós presbíteros devemos ter. a simplicidade, a humildade, e este homem, que o senhor vai impor as mãos, tem. Ele traz uma qualidade consigo, que é muito notória, em São João Crisóstomo. Ele compreende, o ministério sacerdotal, Dom Sebastião, sem a arrogância, do prestígio, que o ministério requer. Francielio consegue entender, muito bem, a simplicidade do ministério, e não galga, na soberba do ministério, no orgulho do ministério, na prepotência, da autoridade, como São João Crisóstomo, repudiava, no ministério sacerdotal. Quando Francielio descobre, tenha certeza, de ir para o seminário, ou dos seus colegas, chega a dizer assim, o que é? Que esse aí, vai fazer no seminário, verdenhando, talvez da sua capacidade, por ser pobre. E agora, povo de Deus, está aqui, está aí, a prova, o que ele foi fazer no seminário, se preparar, para ser presbítero, e daqui a pouco, será elevado, a esse grau, do presbiterado. Dom Sebastião, pode pôr as mãos, sem medo, neste homem, que é digno, do ministério, tem seus defeitos, suas qualidades, porém, é digno, do ministério, que vai receber. Aplausos. 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 Aplausos.